Com alegria nós celebramos Trezentos anos de muita fé Aparecida nossa rainha Mãe esperança do nosso Brasil Por este sinal tão sagrado Nosso Brasil foi agraciado A todo escravo a libertação Por esta mãe que sentiu compaixão Com alegria nós celebramos Trezentos anos de muita fé Aparecida nossa rainha Mãe esperança do nosso Brasil Ela é mãe por aí maculada É a senhora da conceição Sua imagem nas redes pescada Intronizada dentro do coração Com alegria nós celebramos Trezentos anos de muita fé Aparecida nossa rainha Mãe esperança do nosso Brasil Rezando o terço diário Recorremos sua proteção Pra que nunca esqueçamos Dos pobres Que em Romaria Que em Romaria Lá no céu Chegarão Com alegria Nós celebramos Nós celebramos Trezentos anos de muita fé Aparecida nossa rainha Mãe esperança do nosso Brasil Mãe esperança do nosso Brasil São três séculos São três séculos de tantas bênçãos A diocese celebra feliz Por Deus ter dado Tão belo presente Que nos ensina a amar A Jesus Com alegria Com alegria Nós celebramos Trezentos anos de muita fé Aparecida nossa rainha Mãe esperança do nosso Brasil A nossa rainha Com alegria 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 Nós celebramos Trezentos anos de muita fé Com alegria Com alegria Mãe esperança do nosso Brasil